Exercício tríceps testa com halteres com pegada neutra, martelo. Vai deixar o cotovelo na mesma angulação, mais ou menos na linha do seu ombro. Ele vai ficar estabilizado, não vai ficar abrindo e fechando. Movimento de flexão e extensão de cotovelo. Pode fazer também exercício unilateral. Pra facilitar, você apanha sua outra mão na articulação pra que ela não fique mexendo. E faz um movimento de flexão e extensão, obedecendo tudo que a gente já falou. Legenda por Sônia Ruberti